Música Para atleta de Sete Lagoas foi destaque em campeonato de natação Denominado Desafios e Travessias Aquaman Que aconteceu no último fim de semana no Lago de Furnas Em Capitólio, interior de Minas Léo Chaves, de 23 anos, é deficiente físico E conquistou o primeiro lugar na categoria Travessias e Desafios Aquaman Eu nado desde os 14 anos de idade Eu conheci o esporte, que é a natação, através de um incidente Com 13 anos de idade, mais ou menos, eu quase me afoguei em uma piscina de um clube Eu não tinha noção nenhuma de piscina, de nenhum nado E alguns meses depois eu fui matriculado pelos meus pais em um clube Onde a ideia era só aprender a nadar Mas só que aí, depois com o tempo, eu fui desenvolvendo mais interesse pelo esporte E fui querendo alcançar outros rumos além do que aqueles que eram aprender a nadar Daí, então, eu comecei a ter interesse por competições Sempre buscava competições próximas e tal Mas só que eu nunca achava E às vezes eu ia de um clube, eu ia para outro E a única coisa que me ensinavam eram as técnicas de nado E não desenvolviam muito para a competição Esse ano, com 23 anos, foi a minha primeira competição O mais engraçado é que essa competição que eu participei Desafio Aquaman É uma competição que acontece em todo o Brasil E pela primeira vez foi realizada em Capitólio, aqui em Minas Gerais Essa competição, ela é feita em águas abertas A minha vida inteira, eu era um nadador de piscina E para mim, participar dessa competição, eu fui meio com a cara e com a coragem Eu nunca tinha contato com águas abertas Onde eu só tive um contato mais forte Um dia antes da prova Onde eu fiquei até meio assustado No dia da prova, próximo à minha largada Eu via aquele montão de gente ao meu redor Água gelada, estava muito gelada Eu não sabia se eu ia, se não ia Se eu desisti ali Até que eu pensei em tudo que eu tinha passado Se eu já estou aqui, vamos lá Apesar do medo, Léo decidiu tentar E o resultado foi surpreendente Eu sou deficiente físico Eu tive poliomielite entre os 3 e 4 anos, mais ou menos E eu me inscrevi na categoria PCD Que era a categoria destinada a deficientes Mas na hora da prova, não sei o que houve Eu consegui um tempo que eu fiquei em terceiro lugar Na categoria geral, macerar Onde eu subi no pódio com a medalha de bronze Aí eu subi no pódio, o pessoal achou meio estranho O deficiente físico conseguiu o terceiro lugar Numa categoria, podemos dizer, de pessoas normais Onde me chamaram e falaram Não, a sua categoria é PCD E na sua categoria você conseguiu outra premiação Que foi a medalha de ouro Com isso tudo, qual a mensagem que você passa Para as pessoas que podem viver uma situação semelhante à sua? Sim, acredito que todos somos iguais A única coisa diferente é só o nome mesmo E se você tem um sonho Se você acredita em algo A primeira pessoa que você tem que acreditar é em você mesmo Porque, no mais, vai ter milhares de pessoas Querendo colocar um obstáculo no seu caminho E falar que você não é capaz Muito contrário Você confiando em você, você vai longe Você consegue os seus objetivos Inclusive trazer medalha Que a minha foi de ouro É isso aí Música Música